Você já se perguntou o custo de manutenção de uma caminhonete a diesel, custo mensal e anual? Esta que vos apresento aqui é a minha SW4, caminhonete a diesel que eu comprei usada, 1415. Estou realizando uma revisão pós-compra. Revisão pós-compra, ela é caracterizada pelo seu ineditismo, pela sua não frequência de ser realizado, sua baixa frequência de realizar durante a vida, não é mesmo? Mas as manutenções que são mensais e anuais, como seguro, revisão e combustível, quanto custa, quais seriam os valores desses custos em uma caminhonete? Ou melhor, nas caminhonetes mais vendidas do Brasil. Você tem esse questionamento quando você pensa em comprar uma caminhonete nova? Parabéns, você está pensando de maneira inteligente. E a revista Quatro Rodas fez uma matéria de custo de manutenção de veículos. E a gente vai tentar entender, então vamos comentar essa matéria, para vocês entenderem o custo de manutenção das caminhonetes a diesel, somente as caminhonetes, a matéria fala de todos os veículos. E você vai entender comigo agora! Já vamos começar este comparativo perguntando para vocês o seguinte, você acha que a Fiat Toro, ela está na mesma categoria que Chevrolet S10, Nissan Frontier, Mitsubishi L200 Triton e Ford Ranger? Ela é um veículo da mesma categoria? Embora movida a diesel, você considera ser da mesma categoria? Afinal de contas, ela é uma caminhonete de monobloco e todas essas outras aqui são de longarinas, o famoso chassis. Certo? Muito bem! A Fiat Toro tem preço de venda dela, preço de mercado, de R$ 225.290. Um custo mensal, esse custo mensal engloba revisão mais combustível de R$ 1.308, vezes 12, dando um custo anual de R$ 15.708. Junto com o seguro, R$ 7.241, teremos uma despesa anual por volta de R$ 22.000. A Chevrolet S10 LTZ 2.8 tem um preço de mercado de R$ 321.470, um custo mensal de R$ 1.345, vezes 2, dá R$ 16.140. Somando R$ 16.140, mais o seguro de R$ 8.634, ou melhor, R$ 6.634, teremos aqui também um custo anual por volta de R$ 22.000. Está caro, está barato, está bom para você? Concorda entre essas duas, Fiat Toro e Chevrolet? Acha que são da mesma categoria? Não sei! Em terceiro lugar, Nissan Frontier, com valor comercial de R$ 275.790, custo mensal R$ 1.478, custo anual R$ 17.712, R$ 12.712, somando com o seguro, uma despesa por volta de R$ 25.000 da Nissan Frontier Atax. A Mitsubishi L200, que é a Triton, certo? Tem um valor de R$ 243.990, custo mensal, revisão mais combustível R$ 18.712, Aliás, R$ 1.582, vezes 12, anual R$ 18.744, mais R$ 7.758 de seguro, você tem uma despesa aqui por volta de R$ 26.000 a R$ 27.000, para ter uma Mitsubishi L200 Triton. A Ford Ranger, está aqui, Ford Ranger, XLS 4x4, preço R$ 285.000, essa aqui não é a V6, certo? É a Ford antiga ainda, motor antigo, R$ 265.390, o preço de venda, custo mensal R$ 1.618, custo anual R$ 19.416, mais o seguro de R$ 8.643, R$ 23.000, temos aqui R$ 29.000 de custo anual para a Ford Ranger. A Toyota Hilux, que não está no pódio, mas temos os valores dela aqui, a Toyota Hilux, foi uma disputa com a Toyota Hilux, que saiu melhor no consumo, mas cobrou pior no seguro, R$ 10.034, a revisão dela foi R$ 1.740, contra R$ 1.618 da Ranger, então você soma da Toyota aqui, R$ 1.740, certo? De revisão, mais R$ 10.000 de seguro, R$ 1.750 vezes 12 vai dar aí, vai dar R$ 17.020, R$ 22.000, mais ou menos, R$ 19.000, R$ 17.000, mais R$ 1.400, R$ 18.000, R$ 20.000, é, vai estar por volta aí de menos de R$ 20.000, a Toyota Hilux, R$ 1.740 vezes 12 dá uns R$ 19.000 e alguma coisa, certo? Mais um seguro é R$ 10.074, então a Toyota Hilux não está no pódio desses cinco lugares devido ao seguro. Então a Toyota Hilux vai ter uma despesa mensal aí de R$ 10.000 de seguro, mais R$ 20.000, R$ 30.000 por ano para você ter uma Toyota Hilux. Então se a gente somar aqui as médias anuais de cada, os valores anuais de cada manutenção, a mais barata é a Toyota Hilux com R$ 22.000, por volta de R$ 22.000 e a Hilux é a mais cara, que não está no pódio, mas está o valor aqui de R$ 30.000, então R$ 22.000 mais R$ 30.000 dividido por seis, teremos uma média aí de R$ 23.000 anual para possuir uma caminhonete a diesel no Brasil. Portanto, você que pretende comprar caminhonete, se for nova, se for velha, enfim, uma caminhonete nova, zero hoje aqui, junho de 2023, valores de junho de 2023. Se você assistir esse vídeo daqui dois, três anos, não é o... Olha a data do vídeo, certo? Olha a data do vídeo, porque algumas pessoas a gente coloca preço em determinados vídeos, e dizem que queria comprar aquele. Não, gente, já não tem mais. O preço é para o dia do vídeo, somente. Falando em compra e venda de caminhonete, ontem foi o vídeo da Hilux incrivelmente vermelha, certo? Muito bem, já foi vendida. Já foi vendida. Eu não vou lembrar vocês, uma caminhonete com histórico de manutenção e tudo, é pão quente? Efeito, foi vendida. Então, os interessados do canal, infelizmente, já foi vendida. Bom, né? Vai ficar aqui na região de Sinop, vai ficar em uma cidade daqui a uns cento e poucos quilômetros. Não sei se passará por aqui. O dono acabou de sair daqui e falou que... E o aconselhou ele a continuar fazendo a manutenção dela aqui conosco, aqui na Águia, beleza, senhoras e senhores? Quem sabe a gente vai seguir ela em revisões esporádicas. Quem sabe? Portanto, prepara aí. Depois de comprar uma caminhonete, uma manutenção anual de R$ 20 mil, R$ 24 mil, dividido por 12 meses. Então, você vai ter um custo mensal de ter uma caminhonete por volta de R$ 2 mil só para ter uma caminhonete a diesel, no caso, as caminhonetes zero. Uma caminhonete usada, eu acredito que o custo vai ficar na faixa de R$ 1.500 mensal. Aqui não tem pneu. Uma troca de pneu de caminhonete é entre R$ 5 mil e R$ 12 mil. Dependendo do modelo, dependendo do tamanho, do aro e da aplicação do pneu. Asfalto, misto, borrachudo. Portanto, com o pneu, com tudo, você coloca aí mais uns R$ 500 mensais de pneu. Mas pneu você dura uns 4, 5 anos para gastar. Enfim, vai ter aquelas trocas de pneu. Beleza, senhores e senhores? Gostou desse vídeo aí? Atendendo a pedidos, custo de manutenção de caminhonete. Quanto que fica? Mais ou menos para possuir uma caminhonete. Sem usar, hein? Não, está combustível aqui já, né? Não, já está rodando já. Beleza, ainda não temção. Show de bola, né? Águia Automecânica 4... Ah, lembrando, antes de terminar. Desde que você tenha comprado a caminhonete à vista. Certo? Isso são custos de manutenção, seguro, revisões e combustível. Se você ainda financiou, adicione a esta conta o valor da prestação. Beleza? Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Some aí mais o valor da prestação. Dependendo do valor que você financiou, vai ficar esses R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 mais ou menos. Não é mesmo? Portanto... Faz a conta aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir aqui, me abraço. Tchau, tchau.